Nesse trevinho na estrada que dá acesso ao Corvo Branco pegando a esquerda aqui você vai conseguir chegar no abrigo 1500 de lá você vai ter um camping a 1500 metros de altitude que é o que a gente vai ter hoje e também tem a vista panorâmica da cascata rio dos bugres vista de cima vocês vão curtir o lugar é muito bonito e provavelmente vai fazer mais um friozinho essa noite a subida é bem fortinho aqui mas sabe de boa mas é hora de se esperar que como o lugar tem 1500 metros de altitude é hora de se esperar que ia ter que subir né meio óbvio mas automaticamente conforme você vai subindo as paisagens vão dando ar na sua graça e essas montanhas se fazem gigantes diante de nossos olhos é simplesmente incrível e vamos chegar no céu eu acho a quantia que estamos subindo e a estrada aqui é isso aí que vocês estão vendo ó é estrada de off-road não precisa ter 4x4 para vir aqui qualquer carro vem qualquer moto vem bom gente tá de pop né então você já sabe no máximo que vai acontecer se você for um pouquinho mais apegado aos bem materiais é que você vai um pouco mais devagar fora isso a estrada é boa firme e dá pra ir sem medo com qualquer veículo e olha a visão que se tem daqui é um lugar top demais e a pop no seu habitat natural tá maluco morata Essa é a mesma caixonha do Rio dos Bugres Então se tu Que está assistindo Não viu esse vídeo ainda Volte lá na playlist da temporada 1 Tem mais 3 vídeos sobre essa cachoeira Outros 3 pontos de vista Inclusive a parte de baixo dela Que é fantástica Então volte lá Tenho certeza que você vai gostar Tem acampamento Tem muita coisa roots lá Que você vai curtir Sobre essa cachoeira Informações e tudo mais A galera que tem aí Carambola Eu não vi onde é que foi os piados 4 e 5 Credo Trinta quilômetros de estrada e chão Daquela qualidade Chacoalhando A coca vai parecer uma pepsi cola Ainda tem gás Se isso aqui não é passadeira Então não sei de mais nada Posso botar no teu? Pode Mais devagarinho É senão dá muita espuma E aquele ali no fim do vídeo Que vocês estão vendo É uma pessoa importante Que eu falei que nós ia encontrar aqui E tem mais umas perdidas depois Para mostrar para vocês Ainda bem que trouxeram comida para mim O bicho estava com a barriga encostando as costas Não era só nós Tinha que ficar sozinho aqui Estava quase chorando quando nós chegamos Tipo o neném Sem mãe Nossa Coca quente é É uma das oitavas maravilhas do mundo Credo Comprar uma Kombi cara Sim porque foi a primeira vez Tu comprou uma Kombi Não Mas assim É porque muita gente fala Ah não sei o que Tem tudo aquelas coisaradas Mas sonho é sonho né Tá ligado E porra Eu me vejo doido dirigindo ela Mas É porque não é fácil né Mas cara É Mas é muito louco Na verdade nem dá para dizer Que é folga no volante É férias né Não O problema nem é folga de volante É tu engatar as marchas Tudo né É uma junção de problemas Bombar o freio Sem falar que ela pega fogo né Tu tá ligado né É um susto e delizinho Não É um problema crônico né Porque meu pai tinha uma brasilha carburada Me disse que pegou fogo É a Kombi é pior que é tudo fechado Não tem pão de correr né Não mas tem umas bolas Umas bolas de extintor Não vai evitar de queimar o motor Mas pelo menos não queima a comida inteira né Não estamos querendo perder o amigo incinerado Meu Deus do céu Altos papo aleatório hein Se abre por fora abre por dentro meio estranho isso ele é estranho mesmo vocês acham que só os ricos que tomam café da tarde, ó, dá uma olhada aí eu tô comendo um pão com recheio de pão puro aí tem tem um queijo banhado a um molho de salsichão salame ali, ó salame gourmet encapado num num plástico e uma coquinha pra derreter os ossos as baracas já estão armadas ali e tem uma galera lá pro outro lado depois nós vamos mostrar o lugar pra vocês logo depois que nós matar a fome aqui que tá, tava demais olha só a vista que se tem aqui de cima a minha barata tá logo ali e aqui tem uma estrutura turística e tem uma baita numa cachoeira lá embaixo deixa eu tentar chegar mais ali embaixo sem me matar pra mostrar pra vocês cara pensa numa cachoeira top e essa não é a maior ainda porque tem uma outra que é a cachoeira do areio dos bugres na verdade fica lá pro outro lado mas é um lugar top demais ali em cima tem um mirante pra ver a cachoeira que tá ali embaixo ali ó é um véu d'água que corre na encosta dos paredões roxosos e que o rio posteriormente corre aí nesse vale é simplesmente incrível e do lado de lá é toda uma mata nativa todo moro coberto com araucárias e mata típica serana aqui realmente já é uma palinha desse lugar do acampamento de hoje e vai fazer frio já tá começando a soprar um ventinho gelado o minuano aqui do sul e nós vamos dar mais uma volteada por aqui estamos ali prosseando com aquela galera do Rio Grande do Sul com o Maurício do Guiando pelo Sul o Nilton e nossos outros amigos ali galera massa pra caramba e o pessoal tá se instalando aí tá começando um ventinho já tive que botar uma segunda pele e eu vou fazer uns vídeos aqui pra tentar mostrar pra vocês o outro ponto de vista e a cachoeira do Rio dos Burgos também que é o principal atrativo daqui a galera já fez um balanço do infinito ali e esse negócio do balanço do infinito é assim ó gente é muito top mas pelo amor de Deus cuidem quando vocês forem usar um pelo menos vistoria se tá tudo certo e não se emocionem demais principalmente se vocês nunca tiverem tido um balanço antes olha só aí lá embaixo passa o Rio dos Burgos que tá vindo de lá de cima ó e ele corre ali embaixo daquele vale se encontrando com aquele outro riozinho que vem daquela outra cachoeira que nós mostramos antes e olha o pôr do sol nas montanhas tá querendo ser o sol lá atrás e a cachoeira do Rio dos Burgos fica lá no fundo então vamos tentar ver se nós conseguimos mostrar ela pra vocês quando eu fiz o vídeo da cachoeira do Rio dos Burgos da parte de cima eu acampei um pouco pra lá desse mato dava pra você ver melhor ela e quando eu fiz a parte de baixo da cachoeira do Rio dos Burgos nós chegamos até lá assim onde começa aquela sombra com a pop depois pra cá foi tudo caminhando se você ainda não curtiu esse vídeo ou esses vídeos são três vídeos dá um confere na playlist da temporada um que estão todos lá e você vai curtir pra caramba vamos ver se a gente chega mais lá perto tem uma trilha no meio de uma floresta nativa ainda com chachins gigantes que vai levar a uma vista panorâmica lá da cachoeira do Rio dos Burgos eu juro pra vocês que lá no fundo tem uma cachoeira quase não dá pra se enxergar e aqui tem mais gente de maravilha de maravilha para o mundo e ali tem até um boné de Murata achei que ia estar exclusivo aqui ele vem pra me imitar imitão e pra variar é meu vizinho ainda é mole ou quer mais quer ele pra vocês eu deixo o contato na descrição e aqui estamos no Mirante que dá pra ver quase de frente uma forma panorâmica a cachoeira do Rio dos Burgos e lá atrás tem uma outra queda da água que dá pra se ver daqui se bem que fica bem longe no vídeo não sei se dá pra enxergar mas essa é a cachoeira do Rio dos Burgos que se vocês já tiveram assistido a temporada 1 vão lembrar que tá lá registrado quando a gente acampou na outra propriedade ali perto e quando a gente chegou lá embaixo onde a água cai então se você não assistiu ainda vale a pena voltar uns vídeos aí e assistir porque ela é realmente fantástica e aqui no Abrigo 1500 que é o lugar onde a gente tá agora você criou uma certa estrutura como aquele balanço do infinito lá criaram-se também uns trapichos aqui uns mirantes pra que você possa chegar com segurança e avistar a natureza bela e frondosa lá na frente dessa cachoeira incrível aqui e parece que tem um outro mirante um pouquinho pra lá que dá pra ver ela um pouco mais de frente então vamos voltar a essa mata aqui e antes de voltar lá conversar com o pessoal tentar mostrá-la de um outro ponto de vista pra vocês também então o Murato precisa pedir pra vocês se você chegou agora no canal e ainda não se inscreveu por favor dá aquela força isso é muito importante quase 60% das visualizações do canal são de não inscritos então se você se inscrever cogite aí se inscrever porque você vai estar dando uma força tremenda pra esse canal partir rumo a sua volta ao mundo que tá bem pertinho de acontecer e você vai ficar sabendo tudo em primeira mão e se a gente já tá mostrando lugares fantásticos como esse aqui perto de casa aqui no sul do Brasil aqui no nosso país imagina que quando a gente conseguir partir pra essa volta ao mundo vai ter muita coisa da hora pra mostrar pra vocês então dá aquela força se inscreva no canal se puder compartilhe com os amigos porque eu agradeço de todo o coração e aqui é a entrada na mata do primeiro mirante tudo bem identificado parabéns pro pessoal aqui do abrigo 1500 colocando lixeiras parabéns pro pessoal que tá vindo aproveitar isso aqui tudo e não tá deixando lixo jogado aqui que eu praticamente não vi nada de lixo até agora então nota 10 pra vocês e se você não veio aqui ainda fica uns 25 30 quilômetros de urubici da cidade a estrada é off-road mas só vim com calma que vale a pena eu recomendo esse lugar aqui Obrigado.